Pessoal, bom dia! Fazendo um videozinho aqui pra lembrar Semana que vem vai acontecer a Fei Banana A maior feira de banana e cultura do Brasil A maior do setor Acontece no estado de São Paulo Em Pariquera, a sul Do ladinho de registro ali E o presidente Bolsonaro vai estar lá Dando um prestígio pra gente lá Pra bombar a feira Essa feira não acontece desde que começou a pandemia Então o pessoal tá Muito ansioso pra poder Participar Quem quiser tá convidado Semana que vem, dia 10, 11, 12 Vai acontecer E o comunicado é o seguinte A GMI vai estar com o stand lá A GMI Fabrica Ecoflex Vamos estar com preços diferenciados Para negociar E condições também durante a feira Terça-feira de manhã Antes de começar a gente já vai estar Com os preços já divulgados Então, tanto pelo WhatsApp Quanto na feira Durante o período da feira Vamos estar com preços e condições diferenciadas Pra Ecoflex Passar cola, tribag Melhor Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.